Eu conversei com a Belly, conversei com a Alice e eles me contaram que parece que deu certo as coisas pra cá e então eles automaticamente vão acabar voltando, né, pra cá, eles, pra Sorocaba, vão ficar aqui com a gente. E eu falei, mano, então vai ser esse o vídeo, mano, a gente vai fazer uma surpresa pra galera, mano. Então, preparados? Sim. 3, 2, 1 e... Eu falei pra você, eu não falei! Não, o que que tá acontecendo? Eu tô muito feliz que você tá aqui na mansão agora, né? Meu Deus, é Deus que você tá aqui, né? Eu também. Eu tô muito feliz que eu tava aqui, eu tô sentindo saudade. Vamos fazer um chinchinho? Vamos lá, chinchinho? Vamos estrear a piscina hoje? Vamos. Nossa, que barulhento! Pra motinho, aquele com a motinho. Vamos fazer um chinchinho? É aquele motinho. É o chafinho! Mentira! É o chafinho! Ele tá com a mini moto! E agora, vamos fazer o nosso modelo pra ele? Como assim? Ai, não sei! Como que a gente pode fazer? Já sei! Pera, vamos chamar o pessoal pra falar pra eles! Já sei! Vamos falar pra eles! Já sei o que dá pra gente fazer! Ô, Lucas! Lucas! O chefinho chegou aqui! Chegou? Chegou! Cadê seu irmão? Cadê seu irmão? Cadê ele? Avizou ele? Zé, vamos avisar ele, vamos fazer uma surpresa, ó. Ele teve uma ideia de fazer alguma coisa. Fazer o quê? O que que dá pra fazer, Alice? Você acha? Eu não sei, eu já sei! Porque ele tava com saudade dela, entendeu? Eu não sei! Eu não sei! Trinta porta, Claudinho! Ah, tá ali, tá ali, tá ali! Vai, 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 vai! Fala pra ele, vai, vai! Fala pra ele! 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 O que que eu faço? Sei lá, enrola ele lá fora! Enrola ele lá fora! Distraie ele! Distraie ele! Distraie ele! Distraie ele! Boa, boa! Eu já sei o que dá pra gente fazer! O quê? Colocar Alice na gaiola! Você tá louca? Toma, meu! Fazer o quê? E daí coloca o cobertor! Nossa, o cobertor tá aqui em cima, Zé! Ah, ele tava limpando! Nossa, pera! Isso que é feito! Não tem ideia! Mas aonde? Aqui? Não, fica pra lá fora, né? Segura aqui! Segura aqui que eu vou levantar com o Lucas, velho! Vou tentar distrair o chefinho, mano! Estão fazendo uma surpresa pra ele! Uma surpresa! Nossa, quase derrubei ele! Oi, Kelly! Você deu uma ideia maluca! Que maluca, minha filha! É ótimo! Ah, se bem que não é tão ruim! Mas é porque eu vou ter que ficar dentro da gaiola! Não, não é assim? Vai doer meu pé! Eu tô descalço! Literalmente, eu tô descalço! Você vai colocar ali! Minha filha! Tá, né? Você tá? Então vai, pode ser aqui! Vai, vai! Entra, Liz, entra! Vai, vai! Olha os Zizek! O que eu acho que eu tô aqui? Nunca! Nunca! Tole-se! Tole o cobertor e o cobertor, Lucas! Cobertor, Lucas! É por dentro! Ela vai deitar aqui com o cobertor, sabe? Ah, tá! Eu achei que ia ser por... Eu acho que é muito pequeno, não dá o tamanho! Então vai, deita rápido! Deita, Liz! Deita isso inteira, inteira! Oi! Você chegou de surpresa, mano! Gostou da casa nova? Eu já tinha uma foto minha nesse jet aqui! Na frente da casa? Sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí! Vai fazer com a GoPro aqui mesmo! Essa casa... Essa casa... Sobe aqui! Sobe, sobe! Pode subir ali em cima! Gostou da casa? Sim, sabe, sabe o que que ela parece? O que? Caixote! Parece um caixote mesmo, mano! Bagulho muito louco! Chegou de surpresa, mano! Veio de mini-moto? Aí sim! Nossa, ainda bem que não acabou a gasolina no caminho, mano! É longe? É mais perto que a outra, né? Bem mais perto! Quanto tempo deu de mini-moto? Uns 30 minutinhos! Cadê de mini-moto? Não pararam nada, tá suave! Qualquer coisa mostra a habilitação! Fechou? Ah, quer dar uma ligada? Liga só! Liga isso aí, velho! Faz barulho no bagulho, vai! Vai, vai, vai! Faz barulho! Chama o povo! Só que vocês vão ter que ser... Ah, agir naturalmente com ele ali agora! Ó, gente, não... Deixa eu salvar o Bruno! Vai, avisa que já foi, já queira! Chama a perna! Abaixa a perna! É bom, Brian, você ficar junto lá com o Bruno, pegando lá ele! Vai pelo lado, que é pela lateral! Pela lateral! Alice, fica aí, tio! Pera aí, pera aí! Vamos ver o que vocês estão ganhando! Olha lá! Olha lá! O louqueta tá ali, ó! O louqueta ali! Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Mostra o cara, vê como vai ser a cara dele na hora que ele vê ela! Nossa, ele vai... Ele vai ficar em choque, vem cá! Vem cá! Olha lá, o Bruno tá aí, rodando uma enrolada com eles ali, ó! Viu? Sai, sai, sai! Fala, o que vocês estão fazendo? Fala, vamos na piscina, não! Vamos lá! Uma lagueira! Curtiu a fachada? Você é louca, ele já tá aproveitando a casa nova, mano! Já tirou uma fatinha? Vai, vai, vai! Faz a pose, tá? Vai, vai com ele aí, Luqueta! Vai com ele, Luqueta! Vai com ele, vai com ele, Luqueta! Lá em cima! Oh, o Burn também! Sobe aí, Burn também! Sobe! Sobe, 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 Burn! Lá em cima, o Burn arrudo! Vai na garupa, vai na garupa! Minha encerrador, os dois, cê é louco! Eu quero ver vocês ainda nas águas juntos! Eu não, Tina, né? E aí, Tina, o que tá achando? Nossa, Zé, é muito da hora, Zé! Parece um cachorro! Ó, vai, faz, dá um salve aqui, ó! Ó, tirem um print, marquem eles e hashtag Mansão 3.0, Mansão 3.0, eles vão curtir! Manda um salve e um sorrisão aí, galera! Vai, gente, eu vou pra dentro! Bruno, eu vou pra dentro! Tô aqui! Olha quem tá aqui, você viu? Vamos entrar, Zé, gente! Deixa eu me dar um abraço pra esse tempo, que eu não te vejo! Aê, você tem que vocês não se ver! Calma aí, com calma! Aê! Quer conhecer lá dentro, Chefinho? Aqui, Burnão, tá tudo preparado pro Chefinho! Tudo preparado, e aí? Vamos na corrente, né? Quer conhecer a mansão? Corrente não! Não, 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 não! Bonita essa corrente aí, moleque! Olha que comida pro Chefinho! Vamos lá? Bora! Vamos lá! Olha, piscininha! Vem conhecer! Quero ver só a reação, entrar a primeira vez, Zé! Na mansão 3.0! Mas vem aqui, só seis, dois, porque... Vou fazer a ribadinha, Zé! A ribadinha! O que é que ele falou? Vamos começar a gravar aqui, ó! Quem chegou? Quem chegou? Olha quem chegou! E aí, chefão! Chique! Ai, ai! Meu Deus do céu! É só a primeira vez, mano! Primeira vez, Zé, entrou! Primeira vez! Olha lá, mano! Mostra a reação dele! Vai, a reação dele, vai! Xanã! Abacadada! Ó! Lembra da manhã, então, no jantinho! É isso aí, garoto! Eita! Pera! Piscina! Ó! Ó, aqui! Curtiu ou não? Você tem que ser alto, tá? Arremolência! Alto ou não? Tira a parede, mano! Vamos andar com o chefinho perto dessa parede? Fica do lado dessa parede, gente! Essa parede não para alta frutas, é alta, tá? Vamos lá, vamos! Quarte aqui! E a piscina, né, Lito? E a piscina? Aqui, ó, é cozinha! Hora do hang-o! Cadê o hang-o? Oi? Cadê o hang-o? Cadê o hang-o? Cadê o hang-o? Cadê o hang-o? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui fora! Olha isso! Ganhado é? Cadê o hang-o? O hang-o vai vir aí! E a piscina, né, chefe? E a piscina, né, chefe? Acho que eu vou pular, Zé! Vai pular? Mas sempre que você vê uma piscina, você quer pular, mano! Dá chica, chefinho! Eu também vou, mas eu vou pular! Se você for, eu vou, Zé! Tá bom, então! Se você for, eu vou! Segura, tá aqui! Eu vou fazer um pulo! Ai, meu Deus do céu! 3.0! Ele vai dar um pulão! 3.0! 3.0! 3.0! 3.0! Daquele jeito, Bruno, vai! Ó, o Brian já tá lá dentro! Vamos, filho! É 3.0! 3.0! 3.0! 3.0! 1.0! Moça! Liga a moça! 3.0! 4.0! Ai, minhas costas! 1.0! 1.0! 2.0! Eu te contei daquela vez que você jogou uma bolinha de, uma bola de, uma bola de beisebol no meu olho, Zé. Tá descontado. Eu tô chorando. Nossa, Zé, olha isso, Zé. Nossa, bem do seu pior sim. Mas agora vamos contar do presente que tá na gaiola dele e ele nem sabe. Vem aqui, temos um presente para ele, não sou pelo menos. Quero ver a sua reação ao ver um negócio aqui. Você vai gostar dessa casa. Você nem imagina. Eu tenho uma armada na cara. Tá tudo bem, gente. Ainda consigo enxergar. Ali, embaixo desse cobertor. Cobertor? É o Ero. Não, é o Ero. O que você acha que é, mano? O que você acha que é, mano? O que você acha que é? É uma motinha, será? É uma motinha? Uma motinha? É um taco de beisebolinha? Não, não é um taco de beisebolinha. É uma cobra? Eu acho que você vai gostar muito mais. É, tá enrolado igual uma cobra, mas não é uma cobra. Ah, mano, não aguento mais. Eu posso ver? É um leão? Um leão das cabanhas. É uma motinha? De mais. É de mais. Surpresa. É Alice! Alice. A alí, vela. É um rato. É um rato. Eu tô de novo na China. Eu pedi muito pra Deus. Viu, mano? Se você não dá pra nem dar essaqueira de terra pra ela estar aqui também, gente. Que legal! E, Ze, você achou que eu esqueci? Eu vou ter que vender o negócio da passagem agora. O quê? Que passagem? A passagem? Você não sabia? Eu comprei passagem. Porque eu ia passar uns tempos na casa delas. Você comprou até passagem? Sim. O dinheiro que eu estava juntando. Como assim, meu irmão? O dinheiro que eu estava juntando, eu estava aqui. Ela está aqui. Ela está aqui, mano. E agora? Você vai ter que vender essas passagens, meu irmão. Mas o que importa é que ela está aqui, mano. Ela está aqui. Um abraço aqui. Não! Ei! Todo mundo vai vender. Um, dois, três, três... Nossa! Nossa, minha nossa senhora! Meu Deus! Todo mundo está de volta agora, mano. Tudo se normalizou. Tudo se normalizou. Não! Vamos fazer uma ilapração, já que todo mundo morra. Rolou? Vamos dar a mão para todo mundo e pular. Vai! Vai lá, Braeta. Não, não. Não, não. Vai lá, Braeta. Dá a mão lá, Braeta. O que? O que você esqueceu? Peraí, 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 peraí. O que foi? O que você quer? Eu fiz isso para cortar o meu nariz. O quê? Me dá o quê? Me dá o quê? Aqui está no meu bolso. Olha isso. Isso aqui? Mentira. Como você fez isso? Alice, viu o quê? O que está acontecendo? Nem eu sei. Eu não sei. Está pesado, boneca. Nossa. Toma. Para você. Para você quando você ir para lá. Eu quero lembrar toda a gente. Obrigada, chefe. Ita, Ita, Ita. Ita. Mostra para eles, Alice. Olha! Cuidado, colega. Olha o que ele fez. Que legal. Agora eu vou colocar na Alice e nós tudo pulemos juntos. Você viu isso? Nossa, que bonito. Olha. Mostra aqui, Clorinha. Eu mostrei aqui. Dá para ver daí? Dá. Boa. Vamos então? Vamos. De uma vez só. Ela está louca, velho. Um. Dois. Três. E já. Um. Uh. Ah. Está gelado? Está gelado. É uma razão. Está gelado, molecão. E aí. A felicidade. Eu acho que manda aqui. Mora aqui. Eu souberto. Tem pouco velho. Eu souberto. Joga de ladinho. Joga de ladinho. Joga de ladinho. Joga de ladinho. Joginho. 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 Está muito gelado, Zé. Meu Deus do que derrubado. Joginho. Está gelado demais. Deixa o like, rapaziada. Tchau. Tchau. Tchau.